E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Quarta e quinta-feira feriado com tempo mais quente em todo o estado de São Paulo. Pré-frontal de frente fria chegando e alterando as condições do tempo. Quarta-feira de calor, quinta também, mas chuvas e trovoadas durante o feriado à tarde e também à noite. Em várias localidades devido à frente fria que vai avançar em direção ao Rio de Janeiro até o final de semana. Tempo, portanto, mudando de quinta para sexta-feira e trazendo também queda nas temperaturas. Vai esfriar na sexta-feira, na quinta-feira e na quarta. As temperaturas em elevação vão chegar até os 26 a 28 graus no litoral, 30 graus na capital, 35 graus em Cidade do Interior, mas esfria na sexta-feira. Tempo instável, portanto, a partir da sexta-feira com maior facilidade. Um abraço a todos. O Homem do Tempo